E aí brother, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês que tá falando já sem pontos salas com mais um vídeo Bom pessoal, nós aqui, né, eu e o Jitsuge aqui e as meninas aqui, ó Viemos aqui em cima, no canto bastante longe aqui da nossa cidade Que sabemos que tem uma pista aqui de motocross E a gente aqui curioso, a gente veio pra ver essa pista, né E eu resolvi aqui dar uma volta com a minha pop 110i nessa pista, né Pra ver como é que vai ser, fazer aqui, pular as rampas, ver o percurso aqui dessa pista de motocross Com a pop, pra ver como é que, o que é que dá, né Então, vocês vão conferir o vídeo aí, eu andando de pop 110i numa pista de motocross, né Depois vocês viram a foto aí da capa, né, o pulo que eu dei Eu nunca tinha feito isso na minha vida, tô fazendo agora Isso é bom fazer com consciência, né, ver o limitado da sua moto E vamos pro vídeo aí, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho Que é bastante importante, se você não ativar o sininho, você não vai receber as notificações E me seguiram nas minhas redes sociais E tamo junto, e vamos pro vídeo E aí brothers, vamos, vamos aqui, né, fazer o percurso da trilha Fazer aqui o percurso da trilha pra vocês verem aqui, ó K-pop 110i Olha aqui o percurso, pessoal Olha que curva tem aqui, mano O cara com uma moto aqui, uma CRF aqui O que aqui também não tá nem pista, nem pra trilha, nem pista de pista aqui Isso é pista de pista Pneu de pista aqui, ainda nem pra Mas dá pra dar uns graus Ainda é delícia, mano Não sei se você tá se inscrevendo no canal aí, ó Olha os pulos aqui, muito doido Depois eu vou filmar pra vocês os pulos, só os pulos Vou filmar pra vocês só os pulos aí, pra vocês verem Olha aqui, cara, pega uma carreira, hein, mano Tá doido Mas dá pra você ver no cachorro, moleque Tá pulo, não é um pulo, dá pra pegar ali, pessoal Depois eu vou mostrar contra a câmera pra vocês verem Segunda volta Tem muito buraco também, ó Ó, é delícia Que delícia, pô Milhão de pistas É, tá pulo É, tá pulo É, tá pulo Vamos acompanhar aí, vamos acompanhar Vamos botar aí acompanhando Pra pessoa sentir, ver a peixe como é lá Ver onde a pessoa pode acelerar um pouquinho Onde não pode Só não pode pra ser muito aforto Senão, já sabe, é queda Cada pulo dá pega, mano Olha aí, gente, aí, ó Ei, dá um frio, dá um frio do coração, mano Só não é acostumado Só não é acostumado É, tá pulo, dá um frio, dá um frio É, tá pulo, dá um frio Cadê esse com a moto que eu tenho medo Eu tenho que acelerar aqui Vou ter descido Eu tenho que acelerar aqui Eu tenho que acelerar aqui Ei, dá pro cara dar um pulinho aqui Eu tenho que acelerar aqui Eu tenho que acelerar aqui Eu tenho que acelerar aqui Pra vocês, pessoal Meu Deus, tu tá assim O público dele é ali, tu tá assim Não O que que é eu filmando? Eu tô indo Não, no jeito que eu fui Eu Ei, quando Eu tô atrás da outra ali Eu vou demais, pô Não tem nessa agora O jeito que eu desci, eu fui Ela subiu, pô Eu vou Eu senti Vai na frente, vai na frente Eu vou na frente E é só essa, pô Eu vou na frente, vai na frente Eu vou na frente, vai na frente Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque!